Vou mostrar pra vocês uma praia especial aqui em Penha. Das 19 praias que tem aqui em Penha, o canto do Poá está na lista das melhores, na minha opinião. A entrada da praia do canto do Poá, deixei a moto aqui, aí é só descer essas escadas e caminhar de direita, a gente vai ter acesso. Esse lugar aqui é top, porque a água é calma, e como é mais retirado, né, precisa deixar estacionado ali na rua, vir caminhando, tem menos pessoas aqui na praia, então isso dá mais tranquilidade também. Tá, hoje a amarela tá mais alta. Até as ondas estão um pouquinho mais fortes, geralmente aqui é mais calmo, mas hoje tá um pouco mais agitado, pra ver que já tá moldado, né, o mar tá espirrando aqui em cima, mas é bem atípico, eu já vi umas quatro vezes aqui, e essa é a primeira vez que a água tá mais agitada. Hoje tá um calor muito forte, uma onda de calor aqui em Santa Catarina. Quem foi? Aham, aí a gente caminha por baixo, né? Aham, aí a gente caminha por baixo, né? Muito limpinha, dá pra ver o que é no vídeo. Praia de banho, mergulho e caminhada. Hoje como o sol tá, agora é quase quatro horas, falta bastante falta ainda, e aí deixa a água mais clara. Fala aí gente, tranquilidade, aqui é o Roberto do Projeto Catarinense. Hoje eu tô aqui no canto do Poá, e ótimo pra andar de stand-up, pra curtir com a família, ou somente tomar um banho de mar mesmo, pra quem gosta de ficar de boa, não curte aquelas ondas quebrando em cima da pessoa, né? Hoje eu vou mostrar algumas imagens daqui. Mano, o canto tá de boa, né? Tô suja. Tô suja. Tó. Tô suja. Tô suja. Eu tô. Aqui da praia eu consegui enxergar, op, a onda veio mais forte, tô quase sem pé, mas não dá pra ver tanto, deixa eu sair daqui que eu tô mais profundo, não tô conseguindo pé. Agora aqui eu consegui pé, então lá atrás é possível enxergar lá o Pontal do Vigia, tem uma lista bem bacana aqui em toda a região, dá pra ver do outro lado também, e aí logo em seguida vai ter a Praia Grande, depois Praia do Poá, e aqui Canto do Poá. E aí 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 Rock é um caminho alternativo que é estrada de chão pela cidade vai pegar mais asfalto só um pequeno trecho de estrada de chão então tem um vídeo aqui no canal vou deixar aqui no card pra você se você quiser ver o percurso e a estrada você pode também conhecer outros pontos turísticos que empenham, combinado? Se você gosta desse tipo de material, vídeos e afins, já sabe né, se inscreve no canal e a gente se vê por aí, fechou? Olha só gente, estou indo embora agora, quando a gente chegou a maré estava aqui em cima né, agora ela já recua, realmente já estava mais forte a gente até teve que ir por cima porque a maré estava batendo ali em cima, vocês vão conseguir perceber se voltar o vídeo lá no início, logo ali é a praia do Poir, onde eu estou com o meu dedão aqui aí do outro lado lá a praia é grande, mas se você vir aqui só no canto do Poir, no canto da praia do Poir, não é onde a gente foi não, você precisa passar esse trecho e até lá atrás, que era o lugar onde nós ficamos né e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.